Bom dia, gente! Com muita alegria! É isso aí, gente! Vamos iniciar mais um dia, graças a Deus! Vamos ser felizes, gente! Vamos animar! Vamos dar a mão, vamos dar as mãos, vamos dar e vamos todos cantar Eu não lembro o resto, né, Gá? Mas é muito bonito essa música aí Família Cote! Aí na Itália, em Portugal, na Suíça, França, Bélgica Que mais? Uruguai, Argentina e o nosso Brasil E aonde chegar esse vídeo, gente? Deus abençoe o teu dia Que você tenha um dia de paz, um dia de trabalho, um dia de descanso, um dia de passeio Aonde você estiver, que você esteja trabalhando na Santa Paz de Deus Quem está fazendo aquela faxininha, sonhos diaristas, na Santa Paz de Deus Quem trabalha na lavoura, no campo, na indústria, na Santa Paz de Deus Tá bom, gente? Deus abençoe o nosso dia Bom Jornal Família Cote! Neto Varalonga! Bom Jornal Netão! Tchau! Tchau! Tchau!